Sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos fazer uma introdução ao software de gestão que vai ser utilizado nesta formação. Vamos fazer a entrada no SAGE for Accountants, que vai ser a aplicação que nós vamos utilizar no curso. Portanto, clicamos duas vezes no ícone. Vai surgir a entrada que é o nome do computador separado por SAGE. Por defeito já aparece esta entrada. O utilizador é o ADM, administrador, também por defeito já aparece. E na palavra PASS vamos colocar seis zeros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis zeros. E vamos então entrar. Temos aqui os vários programas disponíveis. Esta é uma vertente que dá ao curso um nível prático grande. Ou seja, a oportunidade de trabalhar os temas em termos de ambiente informático, utilizando uma aplicação de gestão. Queria só avisar para que, se eventualmente, ao colocarem a palavra PASS, que são seis zeros, o sistema informar, que não encontra o SQL. Nesses casos, eu aconselhava a que, na parte do Windows, procurassem o SQL Server 2014, entrassem no Configuration Manager, e aí ligassem o servidor ao SAGE. Porque, se não conseguirem entrar no programa, isso significa que o servidor está desligado. Ou seja, está assim, como eu o coloco agora. Se ele estiver assim, eu não consigo entrar no programa. Portanto, eu tenho que vir aqui, através do Windows, eu vou repetir a operação. No canto inferior esquerdo do computador, no logo do Windows, eu vou à procura do SQL Server 2014. Ao Configuration Manager, permito a entrada, e, clicando com o lado esquerdo do rato, faço Start, e, automaticamente, ele vai fazer a ligação ao servidor, e já está operacional. E, dessa forma, sem problema, colocando os seis zeros, vão conseguir entrar nas aplicações. E a primeira aplicação que nós utilizamos no curso é a aplicação de gestão de pessoal. Posteriormente, será utilizada a aplicação de contabilidade. Vamos, então, fazer uma apresentação à aplicação de gestão de pessoal do SAGE for Accountants, que será uma ferramenta, uma das várias ferramentas, que nós utilizamos neste curso para que o mesmo tenha uma vertente iminentemente prática de aplicação à realidade da empresa, e, dessa forma, possamos ficar preparados para, quando entrarmos numa empresa, podermos utilizar já um software de gestão. A questão que se coloca é que, independentemente da marca, do software que estamos a utilizar, nós aqui estamos a utilizar o SAGE for Accountants, mas, independentemente do software que estamos a utilizar, hoje em dia, face a todas as obrigações que as empresas têm, perante a Autoridade Tributária, perante a Segurança Social, perante a ACT, a Autoridade para as Condições do Trabalho, ou seja, perante todas as instituições que pedem obrigações declarativas e de pagamento às empresas, qualquer software, independentemente da marca que seja, ele tem que gerar outputs que sejam reconhecidos por essas mesmas entidades. E, portanto, por exemplo, aqui neste software de gestão do pessoal, na área de análise e reporte, tudo o que está aqui, qualquer software, independentemente da marca, vai ter que gerar. O mapa da Segurança Social, a declaração mensal de remunerações AT, que nós temos que entregar à Autoridade Tributária, a declaração mensal de retenções de IRS e ERC, que nós temos que entregar também à AT, o modelo 30 relativo aos pagamentos a não-residentes, caso a empresa tenha não-residentes a colaborar, a declaração das seguradoras, a declaração de remunerações para o Fundo de Compensação do Trabalho e para o Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. Isto são apenas exemplos de modelos cujos ficheiros são criados no software para que depois seja feito o upload a partir dos sites oficiais das entidades, quer seja a Autoridade Tributária, o caso aqui da DMR, e desta declaração de retenções, e deste modelo 30, quer seja a Segurança Social, quer sejam as seguradoras, quer seja o site do Fundo de Compensação que vai receber mensalmente uma declaração via ficheiro, via internet, para que depois a empresa faça o respectivo pagamento do Fundo de Compensação do Trabalho e do Fundo de Garantia e Compensação do Trabalho. E, portanto, todas estas obrigações, elas têm que ser cumpridas e o importante no curso é facto nós ficarmos com a noção de tudo o que uma empresa tem que cumprir, quer numa ótica mensal, quer numa ótica anual, como se produzem os ficheiros e depois como é que os mesmos são entregues através dos respectivos sites oficiais das entidades. Isso acontece na aplicação de gestão do pessoal, mas, obviamente, também vai acontecer na aplicação de contabilidade. Ou seja, independentemente do software que estejamos a utilizar, eu vou agora entrar aqui na aplicação de contabilidade, que é outro dos programas que nós utilizamos nesta formação, independentemente daquilo que venha a ser pedido, os ficheiros, eles são uniformizados pelo próprio Estado. E, portanto, quando eu estou, por exemplo, a trabalhar a contabilidade da empresa através deste software, eu estou a introduzir os inputs neste software, mas depois, através do reporte, eu vou ter que produzir uma série de declarações que podem ser mensais ou mesmo anuais e a produção destas declarações é através de ficheiro que ficará guardado numa pasta do nosso computador para que, a partir depois do portal das finanças e a contabilidade, essa está muito relacionada com o portal das finanças porque nós temos que entregar várias declarações quer mensalmente, quer anualmente às finanças. Por exemplo, a declaração periódica do IVA, a declaração recapitulativa, aqui também aparecem as declarações de retenções na fonte, o modelo 22, a informação empresarial simplificada, o pagamento especial por conta, enfim, nós temos que, o próprio SAFT da contabilidade, nós temos que entregar uma série de declarações e qualquer software, desde que ele esteja devidamente licenciado, ele tem que proporcionar estas declarações. portanto, aqui, o software funciona como uma ferramenta para nós desenvolvermos casos práticos e para nós podermos produzir as declarações para serem entregues às entidades oficiais. Voltando à aplicação de gestão do pessoal, eu repito a operação para que não se esqueçam que na palavra PASSE temos que colocar seis zeros. Entrando na aplicação de gestão do pessoal, vamos fazer uma breve introdução a esta aplicação, que será o tema agora que vamos abordar no curso neste módulo do processamento de salários. Esta aplicação é composta por separadores que estão aqui no topo, o separador vencimentos, o separador eventos, despesas, prestadores de serviços, análise e reporte, gestão de tarefas, dados pessoais e utilitários. E o primeiro separador é o separador de vencimentos. É partir deste separador que depois nos dá um conjunto de itens, é partir deste separador que nós vamos trabalhar ao nível do processamento de salários e esta aplicação é muito mais do que uma aplicação de processamento de salários, é uma aplicação de gestão do pessoal. ela permite realizar todas as tarefas que mensalmente e anualmente a empresa realiza dentro desta área do pessoal. A área de vencimentos é aquela área mais operacional, é aquela área que nós utilizamos todos os meses. Nós, em primeiro lugar, temos aqui nesta área de vencimentos o item funcionários. Neste item funcionários é o item onde nós vamos ou atualizar os funcionários que já temos, porque nós temos aqui a ficha de para já, temos aqui a ficha de dois trabalhadores e vamos ter que adicionar mais trabalhadores a esta empresa. Temos aqui a ficha dos trabalhadores, trabalhadores que já estão enquadrados na empresa, com todos os dados do trabalhador, dados esses que têm que estar todos preenchidos para que se possa tirar partido da emissão dos tais ou das tais obrigações que a empresa terá perante as entidades oficiais. Nós temos aqui para já dois trabalhadores no início, depois vamos ter que criar mais trabalhadores para podermos dar um conjunto de tarefas mais robustas aqui a esta empresa. Estas fichas, elas podem ser sempre atualizadas, uma vez que se o trabalhador, eventualmente, por exemplo, aqui nas questões fiscais do IRS, se o trabalhador comunica à empresa que agora tem mais um dependente ou que agora passou de não casado a casado. Essas informações têm que ser atualizadas a nível fiscal para que o programa utilize corretamente a taxa de IRS, a taxa de retenção na fonte de IRS conforme a situação familiar do trabalhador. E, portanto, estas tabelas dos trabalhadores, estas fichas dos trabalhadores, elas têm que estar permanentemente atualizadas. Quando entra um novo trabalhador? Eu aqui tenho, portanto, nesta empresa, eu tenho para já dois trabalhadores, mas eu vou criar, eu vou querer criar mais trabalhadores. Eu sigo a numeração, o próximo será o trabalhador número 3, que me indica aqui como um novo trabalhador, e depois eu começo a preencher a respectiva ficha item a item, de forma a que a ficha fique completamente preenchida, incluindo a vertente remuneratória de caráter permanente do trabalhador. Para além de ter que ter os funcionários todos e devidamente atualizados, eu tenho aqui nesta área os códigos de remuneração. Os códigos de remuneração é uma tabela onde todos os tipos de rendimentos aplicados aos trabalhadores dependentes terão que estar logo a priori configurados. Porque é a partir daqui que é possível fazer um processamento de salários. O vencimento é sempre aquele rendimento base. O sistema informático atribuiu-lhe o número 1. Esta tabela é uma tabela que já aparece preenchida por defeito quando se faz a instalação da aplicação, mas nós podemos sempre criar novos rendimentos em função das necessidades da empresa. Esta tabela já está muito bem preenchida na sua base, ou seja, logo a quando da instalação da aplicação e da reformulação da base de dados. Já aqui temos o vencimento, o subsídio de férias, o subsídio de natal, o abono para falhas, o subsídio de alimentação, a isenção de horário, as comissões, as deutornidades. Temos aqui uma data de horas extra que depois no curso vamos ter que reformular isto, porque estas majorações não são as majorações que eu vou aplicar no curso, vou aplicar conforme o que está instituído no código do trabalho, tudo o que vai do código 1 até ao código 216 está relacionado com rendimentos do trabalho dependente que vêm ou que podem vir a fazer parte do processamento de salários. Estes são os códigos que depois virão no próprio recibo do trabalhador. O trabalhador que tem o vencimento virá o código 1 vencimento. O trabalhador que para além de vencimento tem a subsidio alimentação virá o código 5 subsidio alimentação e o valor x. Se o trabalhador tiver prémio por assiduidade virá 14 prémio de assiduidade. Se for um trabalhador já antigo que tenha direito a diuturnidades. Então virá também o código 16 diuturnidades. E por aqui fora. No mês em que o trabalhador tem subsídio de férias ou subsídio natal haverá um recibo para o subsídio de férias um recibo para o subsídio natal até que o subsídio de férias e o subsídio natal fazem retenção na fonte autónoma. Nunca se pode somar um subsídio de férias a um vencimento para encontrar a taxa de IRS. Nunca. A taxa de retenção na fonte aplica-se sobre o vencimento adicionado de outras componentes, mas o subsídio de férias, o subsídio natal e também as horas extra têm que ser objeto de retenção na fonte autónoma. O trabalhador não pode ver a sua taxa de IRS aumentada porque as horas extra ou subsídio de férias ou subsídio natal adicionam ao vencimento. Simplesmente não podem adicionar. No mês em que é pago o subsídio de férias há uma retenção para o vencimento há outra retenção para o subsídio de férias. Autonomia da retenção na fonte do subsídio de férias e do subsídio de natal bem como as horas extra. A partir do código 300 nomeadamente o 301 o 305 temos descontos a cargo do trabalhador. O 301 é a segurança social. O trabalhador desconta 11% de segurança social. Este código é um código de caráter subtrativo ou seja este código vai aplicar 11% à base de incidência do trabalhador que normalmente é logo o vencimento claro eventualmente o subsídio de alimentação se ultrapassar 4 euros e 77 e depois mais os valores que estarão sujeitos a segurança social e que são vários como vamos a explorar e este código 311 é o código que aplica 11% ao trabalhador de desconto de segurança social. Depois temos eventualmente o sindicato e temos o IRS o código 305 este IRS código 305 é aquele que faz a ligação às tabelas de IRS às tabelas de retenção na fonte de IRS para que depois sobre a base de incidência do trabalhador e face aos dados fiscais do trabalhador que estão na ficha do trabalhador não casado casado único titular dois titulares número de dependentes o sistema automaticamente procura a taxa de retenção na fonte mensal e a partir deste código 305 também é um código de caráter subtrativo portanto é um código de desconto será aplicado o desconto os códigos que iniciam por 5 são códigos que evidentemente são descontos mas são descontos a cargo da empresa ou seja não vão ser feitos ao trabalhador não vão ser aplicados ao trabalhador é custo para a empresa temos logo à partida o encargo da segurança social são 23.75% que uma empresa paga de segurança social relativamente ao seu trabalhador o trabalhador paga 11% código 301 a empresa está sujeita a 23.75% código 501 a soma dá 34.75% que é o valor que é a percentagem que a segurança social cobra no seu todo à base de incidência do trabalhador o código 504 é o encargo da caixa geral de aposentações este código ele é utilizado para os trabalhadores da função pública se estivermos a trabalhar com uma empresa pública ou com uma entidade pública bem como a caixa geral de aposentações o código 307 que é a cargo do trabalhador mas que se aplica aos trabalhadores da função pública os trabalhadores da economia privada estão sujeitos ao IRS código 305 estão sujeitos à segurança social código 301 e estão sujeitas e a empresa a empresa está sujeita à segurança social código 301 a própria empresa vai ter que fazer o pagamento do fundo de compensação do trabalho que é o código 505 e o encargo do fundo de garantia e compensação do trabalho que é o código 506 a soma dos dois é 1% 1% a soma dos dois e que se aplica ao vencimento mais à diuturnidade do trabalhador 1% sobre o vencimento mais a diuturnidade e que a empresa tem que aplicar aos trabalhadores que foram admitidos em outubro de 2013 e daí para a frente trabalhadores admitidos em outubro de 2013 e daí para a frente as entidades patronais estão obrigadas ao fundo de compensação 1% sobre o vencimento mais a diuturnidade se o vencimento for imaginem de 900 euros e a diuturnidade de 50 euros dá 950 1% dá 9,5 euros então a empresa tem que entregar ao fundo de compensação 9,5 euros e vai ser e vai ser o código 505 mais 506 um é de 0,925% o outro é de 0,075% que no seu conjunto formam 1% os códigos que começam por 4 no processamento de salários vão ser as faltas as faltas que nós vamos deduzir aplicar ao trabalhador quando o mesmo tenha uma dessas situações esta é uma tabela bastante importante é a tabela que consagra todo o tipo de rendimento que vai ser processado ao nível do processamento de salários e todos os descontos que poderão existir quer para uma empresa privada quer para uma entidade do setor público uma vez que esta aplicação ela tanto serve para uns como para outros está adaptada às duas realidades funcionários códigos de remuneração a partir daqui todos os meses a empresa vai ter que fazer o seu processamento de salários o processamento de salários ele tem uma rotina porque se é verdade que na área de funcionários os trabalhadores já têm nas suas fichas a componente remuneratória previamente definida se eu entrar aqui por exemplo na ficha da Maria aqui na parte de valores já está aqui toda a sua componente remuneratória ela tem um vencimento de mil euros tem um subsídio de feição de cem euros mensais o que dá 4,54 por dia tem o seu subsídio de férias e o seu subsídio natal portanto esta componente já me permite fazer processamento de salários no entanto os trabalhadores mês após mês eles podem ter alterações pode haver ajudas de custo pode haver quilómetros por utilização da viatura própria comissões no caso dos vendedores pode o trabalhador ter um prémio de produtividade pode o trabalhador por exemplo ter faltado e temos que contabilizar as faltas pode o trabalhador ter trabalhado para além das suas 40 horas semanais das suas 8 horas diárias então já vamos entrar no domínio das horas extra quer semanais quer em fim de semana e portanto isso são alterações que têm que ser introduzidas mês a mês no programa porque na ficha do trabalhador nós temos a componente digamos que fixa aquilo que em princípio não muda a não ser que ela tenha aumento de vencimento mas isto é aquilo que vai ser processado todos os meses todos os meses ela vai ter direito a 1000 euros mais um subsídio de alimentação de 4,55 euros por dia e o subsídio de alimentação é sempre processado nos dias efetivos nos dias úteis de trabalho efetivo ela virá a ter o subsídio de férias e virá a ter o subsídio de natal isto já está pré-definido e claro quando houver aumentos aumenta-se aqui mas a ficha do pessoal ou do trabalhador ela tem sempre este caráter digamos que permanente vai-se repetindo mês após mês nos processamentos salários é preciso introduzir as alterações mensais então a rotina de um processamento de salários baseia-se na introdução das alterações funcionário a funcionário mês a mês vamos ter que introduzir as alterações se eu quiser fazer o processamento por exemplo de junho eu vou ter que introduzir aqui quais foram as alterações que ocorreram na trabalhadora número 1 para junho ela pode ter tido comissões se foi por exemplo se é uma vendedora pode ter tido um prémio pode até ter tido por exemplo horas a extra pode ter faltado e já sabem que as faltas introduzem-se com os códigos que começam por 4 isto são alterações pontuais daquele mês que vão funcionar apenas para aquele mês isto faz parte da rotina mensal do processamento e nesta área das alterações nós introduzimos todas as alterações que ocorreram aos respectivos trabalhadores aqui nas alterações de funcionário depois quando essas alterações elas estão efetuadas nós daremos ordem para que o processamento seja realizado faremos a preparação dos recibos que tem a ver com a ordem de processamento a emissão de recibos o processamento digamos que está feito aquelas alterações que nós colocamos elas vigoram apenas para aquele mês porque são alterações do mês no próximo mês já não haverá as mesmas faltas já não haverá as mesmas horas extra as comissões dos vendedores vão alterar em função do seu nível de faturação enfim e portanto no próximo mês vamos ter que fazer uma nova rotina de processamento colocando novamente as alterações e voltando a fazer o processamento mensal quando fazemos o processamento mensal então vamos emitir todos os outputs mensais que a minha empresa precisa a minha empresa precisa dos recibos um para o trabalhador outro para a contabilidade a minha empresa precisa por exemplo de um map de uma folha de férias que é um documento onde podemos visualizar trabalhador a trabalhador coluna a coluna todas as remunerações para o trabalhador todos os descontos que foram feitos e o valor líquido a pagar ao trabalhador vamos ter que enviar ao mapa um mapa de transferências portanto vamos ter que enviar ao banco um mapa de transferências bancárias e portanto já aqui nós temos uma série de documentos a emitir após a fase do processamento e depois claro que não nos podemos esquecer das obrigações perante as entidades oficiais e aqui na área de análise e reporte vamos emitir a declaração da segurança social e aquilo que nós vamos emitir é um ficheiro hoje em dia toda a gente sabe que não se entrega absolutamente nada em suporte papel quando eu criar o mapa da segurança social numa pasta guardada aqui no computador vai ser criado o ficheiro da segurança social daquele mês e depois quando eu me conectar com a segurança social direta farei o upload desse mesmo ficheiro o mesmo para a declaração mensal de remunerações AT que é uma declaração que as empresas têm que entregar todos os meses do dia 1 ao dia 10 do mês seguinte entregam à autoridade tributária e vai ser a partir desta declaração mensal de remunerações AT que depois é emitido também o documento para fazer o pagamento das quantias retidas na fonte pagamento esse que é feito até ao dia 20 do mês seguinte eu a partir daqui vou criar o ficheiro da DMR da declaração mensal de remunerações AT para que depois através do portal das finanças possa fazer o upload desse ficheiro e a obrigação declarativa ficar cumprida obviamente que pode haver mecanismo de automaticamente o software fazer a comunicação com o portal das finanças e abrir imediatamente na área da entrega do ficheiro se a minha empresa fez retenções na fonte para não residentes ou para trabalhadores independentes ou perdiais eu tenho aqui também a declaração mensal de retenções na fonte a nível de IRS para outras categorias que eu depois irei preencher com os valores daquele mês e criar o ficheiro que estará disponível para a entrega via portal das finanças se a minha empresa trabalha com não residentes ou seja pessoas que permanecem em território nacional conforme o artigo 16 que é o artigo dos residentes mas a contrário menos do que 183 dias por ano as empresas entregam o modelo 30 que também é criado através de um ficheiro a declaração de remunerações que eu tenho que enviar todos os meses às seguradoras também através deste ficheiro o tal fundo de compensação que era 1% sobre o vencimento mais a deuturnidade dos trabalhadores admitidos depois de outubro de 2013 ou até em outubro de 2013 a partir daqui eu crio o ficheiro e depois entro no site fundodecompensação.pt e a partir de lá faço o upload do ficheiro para poder cumprir com esta obrigação que tem que ser sempre entregue e pagamento feito até ao dia 20 do mês seguinte portanto a aplicação que será utilizada no curso vai nos permitir fazer o processamento de salários da empresa mês a mês e depois do processamento de salários a extrair do programa todas as obrigações que a empresa terá efetivamente que cumprir perante as entidades oficiais e informações também para a gestão porque nós temos aqui vários mapas que emitimos e que não são propriamente para a autoridade tributária para a segurança social para a ACT ou para o fundo de compensação são declarações que servem também para a gestão da empresa para a análise da empresa a nível por exemplo de gastos com os seus trabalhadores as declarações que nós emitimos elas podem ser a nível mensal por exemplo aqui em análise e report tudo isto são declarações de caráter mensal mas depois as empresas elas têm obrigações de caráter anual e de caráter anual nós temos aqui à nossa esquerda por exemplo o modelo 10 que é uma declaração que se entrega uma vez por ano até ao dia 10 de fevereiro do ano seguinte temos o relatório único que tem que ser entregue uma vez por ano à ACT autoridade para as condições do trabalho desde o dia 15 de março até ao dia 16 de abril portanto temos um mês entre a segunda quinzena de março e a primeira quinzena de abril para entregar o relatório único portanto é uma declaração de caráter anual que se entrega uma vez por ano e portanto entre declarações mensais e declarações anuais a partir desta ferramenta nós exploramos aquilo que é um processamento de salários e aquilo que é uma gestão do pessoal fica então feita esta apresentação à aplicação de gestão de pessoal uma ferramenta que nós vamos utilizar a partir de agora no curso e que nos vai permitir então fazer este conjunto de tarefas mas mesmo que na empresa venham a utilizar outro software outra marca de software aquilo que vai ser produzido aqui qualquer software tem que o fazer porque os mapas que nós vamos produzir as obrigações declarativas que nós vamos produzir elas são impostas pelas próprias entidades oficiais a autoridade tributária tem os seus próprios modelos a que qualquer software tem que responder a segurança social tem os seus próprios modelos a que qualquer software de gestão tem que responder e todas as entidades assim portanto esta aplicação funciona aqui como uma ferramenta e que se a encontrarem no vosso trabalho é excelente se encontrarem outro software é uma questão de adaptação mera adaptação porque tendo em mente exatamente aquilo que é preciso fazer utilizar esta marca utilizar outra marca é adaptar-mo-nos a um outro software que vai ter que produzir exatamente a mesma informação faz também agradecer o facto terem visualizado este vídeo de introdução ao software de gestão que vamos utilizar no curso e seguidamente vamos fazer o primeiro caso prático sobre processamento de salários muito obrigado mais uma vez e até ao próximo vídeo